Fala galera, dorme com Deus, tá na mente, vem comigo. 1, 2, 1, 2, 3 e vem. Pode ser que o tempo me ajude a te esquecer e tire de mim toda essa dor, ainda tem vertígios desse amor. Estúdio Elton Produções Só gravei esse áudio e te enviei, pra saber que ainda penso em nós, desculpe as vezes que embarguei a voz. Eu nem sei como tô vivendo longe de você, hoje a saudade bateu pra valer em mim. Escuta até o fim, desculpe aí, vou ver se eu consigo resumir. Sonho em ver você abrindo a porta, ou mandando um áudio de volta. Sonho em ver você abrindo a porta, ou mandando um áudio de volta. Sonho em ver o livro de volta. Sonho em ver você abrindo a porta, ou mandando um áudio de volta. News pra vocês abrindo. Nem aproveit TV Orchestra, não é me esquecerne. E tire de mim toda essa dor, ainda tem vestígios desse amor. Só gravei esse áudio e te enviei, pra saber que ainda penso em nós. Desculpe às vezes que embarguei a voz. Eu nem sei como tô vivendo longe de você. Hoje a saudade bateu pra valer em mim. Escuta até o fim, desculpe aí. Vou ver se eu consigo resumir. Sonho em ver você abrindo a porta. Ou mandando um áudio de volta. Como eu queria ouvir tua voz. Dizendo que ainda existe nós. Sonho em ver você abrindo a porta. Ou mandando um áudio de volta. Como eu queria ouvir tua voz. Dizendo que ainda existe nós. Mas vou ficar aqui com a minha dor. Pra terminar, dormi com Deus, amor. Mas vou ficar aqui com a minha dor. Pra terminar, dormi com Deus, amor. Chora, paixão. Tchau e obrigada.